Acho que é especial poder olhar para o problema com a ampliação de interlocutores. Inevitavelmente, quando você lê o resultado de uma pesquisa, você acaba olhando o resultado da pesquisa, você acaba olhando pelo teu prisma, pelo que é concernente ao teu fazer diário, no meu caso, no Ministério da Saúde, olhando para as equipes de consultório na rua, poder olhar para essas discussões, em especial no caso com o MDS, podendo olhar o que é objeto de um e o que é objeto do outro, e o que é possível de inter-relação entre uma equipe, outra, um serviço e outro, para mim foi o mais importante. Mobilizou algumas coisas na minha apreensão da pesquisa.